fazer um livro, aos 45 do segundo tempo, e o Farid vai escrever, ó o Farid, denerém, 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 deixa eu posso mandar um recado? Não, se tiver o microfone tu pode. Pode fechar aqui um pouquinho só, Roginho. Hoje, o Salsicha, alô Salsicha. Ah, essa é boa. É pra ti o recado, Salsicha. O Salsicha é o presidente da IVE. O Salsicha, ele tem um programa numa rádio de Porto Alegre. Qual é a rádio, Farid? É uma rádio de Porto Alegre. É uma rádio que tem nome de clássico. E o Salsicha hoje disse, com todas as palavras, que Luizito Gênio Soares, ele não falou Luizito Gênio Soares, ele nem consegue fazer isso, tranca o maxilar dele. Ele disse que Soares não se pagou no Grêmio. Então, eu quero só te dar um recado, Salsicha. E cuidado pra não azedar a Salsicha. Salsicha azeda não dá, dá problema. Dá um corre-corre pro banheiro, que é um horror. Quero só te dizer o seguinte. Eu sei do teu coloradismo e quanto tu é doente pelo internacional e quanto tu preza a IVE que tu preside. Eu só quero te dizer o seguinte. Sabe quando é que Luizito Gênio Soares se pagou? Quando ele fez um gol de placa no Granal, velho. Quando ele fez um gol de placa e ele deixou o internacional tonto, sem pai e sem mãe. Era uma criança perdida num circo. Então, Salsicha, menos, muito menos pra falar o nome de Luizito Gênio Soares. Tá dado o recado pra você aí. Tá aí, tá aí, Farido. Tá aí. São 10 minutos soltando pras 8. 120 pessoas gurizada. Continua chamando no like. Boa! Né? Compartilhando, se inscrevendo no canal, que é muito importante. Entra no SOS ali também. SOS, boa, Farido. Tem o QR Code ali que tu vai aproximar a câmera do teu celular e vai captar ali pra doar um valor aí para os... Passarinho? Os gaúchos que estão precisando lá da região do Vale do Taquari. A título de curiosidade, essa informação, né? Ainda mais pro presidente da IVE que vai adorar. O Flamengo tá acertado com o Oscar pra ano que vem. O Oscar? O Oscar. Ah, que é uma notícia hoje também. O Inter tava... O Alessandro Barcelos tinha falado que é um nome que agrada e já teria conversado com o Oscar pro ano que vem. O Flamengo acerta a contratação dele. Aliás, o presidente de Alessandro Barcelos, que é meu amigo, disse uma bobagem esses dias. Pois é, eu fiquei sabendo. Ah, do Mundial? Tô com a mão invertida ainda. O negócio é o seguinte, mandar pra ele, vou mandar pra ele aquele videozinho que eu respondo pro Fraudaço. Manda, manda, manda. Pronto, ali tá explicado. Aliás, manda um abraço, tá nos assistindo, jornalista top, identificado com o Grêmio agora também. O Léo Gershman, grande jornalista, tem livros escritos a respeito da história do Grêmio. Mora aqui? Sim, grande Léo Gershman. Léo Gershman deu uma mensagem que é o seguinte, assisto todas as lives. Que legal. Gostei muito na jantada que tu desse no Baudaço. Não sei se foi jantada, mas o Fraudaço quis dar uma de galo, né? Virou um pinto. Mas é normal. Né, Fraudaço? Beijo pra ti. Beijo. Ô, Gurizada, a gente tá... Vocês sabem qual foi o último bate-papo com o Farid? Vocês não vão... O Gabi tava aqui. Com o... Mota. É. Faz mais de um mês. Faz tempo, hein? Então, só até um registro aí. A gente tá voltando aqui. Cara, a gente ficou uma semana, Vini, fora por conta de um strike que a gente tomou e agora tá tudo certo. Inclusive, amanhã estaremos de...